Olá meu querido Padrinho Maria Marcos, quero aqui lhe desejar feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde e muito sucesso. Mesmo com essa distância, mas o meu coração está aí com você, porque eu me considero demais um pai, um amigo e um novo. E em breve estarei em Teresinha para a gente comemorar junto essa data, esse dia tão especial que é seu aniversário. Feliz aniversário e um abraço e estou morrendo de saudade. Feliz aniversário.